Opa, fala pessoal, eu sou o Exegi, estamos aqui galera com mais um videozinho de Block Roots, galera, nesse vídeo aqui pra vocês, isso mesmo galera, eu estou aqui depois de algumas horas, beleza, bastante horas aí, depois que a atualização saiu, e finalmente eu quero mostrar aqui pra vocês de como que vocês conseguem pegar aí o novo estilo de luto do Block Roots Sanguine Arte, tá galera, isso mesmo, Arte Sanguinha, né, pra você pegar o novo estilo de luto, beleza, você vai ter que fazer muitas coisas, mas relaxa que nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo pra vocês com detalhes. Então vamos lá que começa mais um videozinho de Block Roots, Update 20, que tá insano, tá maneiro pra caramba, tá galera, esse Update aqui, tá divertido, tá difícil, tá difícil, mas pelo menos tá divertido, não é algo como foi a raça V4, né, ou coisa assim do tipo, dá um Update ali que se você se diverte mais jogando, que eu tô gostando bastante, beleza, tá bem maneirinho, só que eu tô jogando há tanto tempo galera, que minha sandinidade mental está se esvaindo, né. Então deixa o like embaixo que é muito importante, se inscreve no canal, ativa o sinal das notificações, não esquece também de entrar no seu video do Discord e no grupo do Roblox que estão aí na descrição, beleza, e vamos começar esse vídeo? Vamos começar, né. Essa é a diferença que você vai ter em questão de ping se você usar o Gear Up Booster, um jogo muito mais otimizado e completamente sem lag. Se o seu Block Roots está travando muito, tá muito lagado, você não sabe por que tá tão lagado assim o seu jogo, é se você baixar o Gear Up Booster, que está aí no primeiro link da descrição, ou no link aí abaixo, que te levará diretamente para o site da Play Store, ou o aplicativo da Play Store pra vocês baixarem o Gear Up Booster. Se vocês querem ter um jogo muito mais suave, muito mais otimizado, sem lag, do jeito que eu tô jogando aqui praticamente agora, é se vocês baixarem o Gear Up Booster, um aplicativo totalmente gratuito, pra vocês diminuírem o lag do seu Block Roots completamente. Acho que você tá cansado de jogar o jogo com aqueles lags que te incomodam muito. Esse é o Roblox, sem vocês usarem o Gear Up Booster, e agora vocês estão vendo o Roblox ao vocês usarem o Gear Up Booster, muito mais suave pra vocês jogarem, fazer todos os seus combos, fazer o PVP do jogo muito mais fluido, isso até mesmo te dá uma vantagem muito boa contra os seus inimigos, hein. Então faça o teste você mesmo, baixe o app Gear Up Booster e me fala depois o que você achou, eu tenho certeza absoluta que você vai sentir uma grande diferença, e esse app vai te ajudar muito em todas as suas partidas que vocês tiverem no Block Roots. Primeiramente, pra você pegar aí o novo Giro de Luta Sanguiniast, você vai ter que ir aqui, beleza, na nova ilha, Tiki Outpost, tá galera? É, que fica mais ou menos perto aqui, beleza, da ilha do Halted Castle, você passa um pouquinho perto, você vai encontrar. E depois que você estiver na ilha Tiki Outpost, você vai ter que ser level máximo, nem eu sou level máximo, é, eu não sou level máximo, mas você vai ter que ser level máximo, beleza? E depois encontrar também o NPC aqui chamado Chafedev, né, acho que é Chafi só, né, o nome dele, é o NPC, que é o Chafedev, né. Você vai passar aqui, você vai encontrar esse NPC, beleza, que é uma mulherzinha, né, que fica bem aqui, ó, deixa eu ver aqui. Beleza, depois que você encontra ela, você vai passar aqui na direita, ó, essa mulher bem aqui, ó, a Tiki Quest Giver 1, né, que tem essa carinha do Wiza aqui, versão mulher. Aí você vai passar um pouquinho do lado, você vai encontrar essa escada, e nessa escada aqui, você vai encontrar esse portão, não tá trancado, né, você dá pra passar aqui de boa. Aí você passa aqui, beleza, entra aqui dentro, que você vai encontrar o novo NPC, o Chafi, beleza, o Chafi, ele tá de boa, o meio dos NPCs tá mezinhando aqui, galera. Depois que você encontrar o Chafi, beleza, ele vai te falar aqui, né, hey man, te falta um coração gelado, um Heart Cold, né, então um coração gelado, aí você não sabe o que fazer depois disso. Mas é muito simples, primeiramente você precisa ser level máximo, e depois você vai precisar aí do coração do Leviathan, galera, é, o coração do Leviathan. E pra você matar o Leviathan, beleza, aparentemente do meu, que, meu amiguinho Gil, que tá aqui no servidor, beleza, falou, que ele até falou aqui pra gente farmar uns negócios, ó, que eu tô em gravação agora, né. Pra você spawnar o Leviathan, beleza, você primeiramente precisa aí fazer um, tipo assim, galera, eu vou falar isso aqui, mas pode ser que seja outra coisa, tá bom, pode ser que o Leviathan seja diferente, mas você precisa primeiramente conversar com esse novo NPC que tá aqui em cima, o Spy, tá, galera, o Espião, né, você vai encontrar aqui o Espião, que ele fica aqui em cima, beleza, daí ele é Checkout Post, e você vai ter que selecionar aqui essa segunda opção, beleza, do Spy, que ele vai falar aqui, né, Ei, curiosidade sobre o Leviathan, e você vai selecionar essa segunda opção, e você vai ter que comprar, tá, galera, estas, como é que eu posso dizer, dicas, né, ou coisas assim do tipo, né, que custam uma quantidade aí de fragmentos, lembrando que você vai ter que comprar, beleza, todas as dicas que ele der aqui, né, pra vocês, até vocês comprarem a última dica dele. Depois disso, galera, você vai ter que procurar, beleza, pelo mapa aqui, um portão chamado Divine Gate, tá, galera, Divine Gate, né, ou Divine Gate, o Portão Divino, né, lembrando que esse portão aparece meio que de forma aleatória, né, cadê meu barco, tá bem aqui? Ele aparece meio que de forma aleatória, tá, pelo mapa, então você vai procurar esse portão aí, né, e depois que você encontrar o portão com todas as coisinhas pagas, né, todas as dicas lá do Spy Paga, o Leviathan vai ser spawnado, tá, galera? Pelo menos foi isso que eu entendi, né, aí depois você vai ter que matar o Leviathan, até dropar o coração do Leviathan, e depois você volta aqui pro NPC do ShafiDev, beleza, e você consegue adquirir aí o seu estilo de luta Sanguine Art, né? Eu quero fazer um vídeo mais completo do Leviathan, mas como o Leviathan tem muito a ver, tá, galera, com vocês pegarem aí o Sanguine Art, o novo estilo de luta, eu quero dar uma pequena explicação e também explicar um pouco mais, beleza, sobre essa questão aí do próprio Leviathan e os materiais, tá, galera? Vocês sabem, não sei se vocês sabem ainda, mas foi adicionado aí alguns materiais novos, tá, galera? Como eu falei pra vocês aí sobre o coração do Leviathan, beleza, que você pega e derrota no Leviathan pra você conseguir pegar o estilo de luta, mas também foi adicionado aí alguns outros materiais novos, tá, galera? Como Electric Wing, é, também teve aqui, só que, tipo assim, pá, é que nenhum deles é, Electric Wing, também teve aqui, vamos ver, vamos ver, o Shark Tooth, beleza, a presa do tubarão, Fulls Gold, que é o ouro do tolo, beleza, que você pega derrotando o Ghost Ship, né, o navio assombrado, navio amaldiçoado, não sei, tá, galera, é o holandês voador, pra quem tá em dúvida aí, né, que é o navio assombrado, é, que ele aparece no meio do mar e você tem que derrotar ele, é bizarro, tá, galera, é muito bizarro, né? Ah, e pra quem não viu ainda, tá, galera, as frutas tiveram aí mais mudanças, beleza, nos seus visuais, né, elas ficaram agora mais parecidas com as peluças, beleza, que vão ser vendidas lá na loja do Blocks Fruits, então, é, mais um modelo novo pras frutas, sabemos que teve modelos novos aí há bastante tempo, claro, mas adicionaram mais novos ainda, e agora realmente eles estão iguais, beleza, as peluças que eu vou vender. Vocês falam, ai meu Deus, deixaram o jogo muito infantil, os ícones são muito infantis, galera, vocês tem que entender que muita gente vai comprar as peluças, beleza, pela aparência delas, tá, e as aparências tem que ser de peluças, de brinquedos, né, aquela aparência mais infantil mesmo, aquela aparência mais, é, de brinquedo, brinquedo é coisa de criança, tá, galera, então, tipo assim, não é que mudaram no jogo pra deixar mais infantil, não, eles mudaram pra conseguir vender as peluças que eles vão vender, tem que ser igual as frutas no jogo, então, dá pra saber que é um motivo claro isso, né, galera. É, ficou mais infantilizado, ficou mais simples, ficou mais bobo, ficou, mas ficou bonito, ainda tá bem feito, é, essa shadow bugada aqui também me complicou um pouco, né, mas tá bem feito, beleza, o importante é isso, tá, galera, o importante é que tá bem feito, tá legalzinho, e realmente tá muito original, tá, então, não tem do que reclamar, o design é simples, o design não é simples, a verdade, o design é bobo, é bobo, mas é da hora, né. E explicando aí, tá, galera, sobre essa questão dos materiais, né, que você consegue derrotando, fazendo esses eventos dos mares, beleza, que você consegue pegar o coração do Leviatã e tudo mais, você até consegue, tá, galera, fazer os seus primeiros encantamentos, você fala, deixa mais um dia que faz o encantamento, é claro, eu vou explicar em um vídeo mais separado e tudo mais, mas eu vou mostrar pra vocês aqui mesmo, porque eu estou querendo mostrar, né, e eu tô, olha esse pipe aqui, galera, que isso, né, negócio brabo. Se você subir aqui nessa torre, beleza, é, é bem óbvio que é essa torre, né, a única torre diferente aqui que tem na ilha, quando você subir nela, beleza, tem essa escada toda pra você subir, pronto, se você subir aqui, você vai encontrar esse NPC, né, o Dragon Tail on Seige, que ele fica nessa sala toda bonitona aqui, toda maneira, e você consegue, beleza, criar, né, você consegue criar os seus pergaminhos, eu posso criar aqui pergaminhos comuns, eu posso criar aqui bastante, beleza, eu vou criar logo um monte, tá, galera, porque eu preciso realmente de um monte pra me conseguir liberar o outro pergaminho em comum, né. É, agora eu consigo criar o raro, consigo criar o raro agora, galera, maneiro, hein, aí eu tenho que criar mais 10 raros, assim, eu desbloqueio os Mythicals, mas eu sou brabo e eu comprei os Mythicals por Robux, é, eu comprei esses pergaminhos míticos por Robux, né, mas agora continuando, o interessante também é que esse NPC, beleza, ele também tá no C2, tá, galera, você pode encontrar aqui o Spy lá no C2, mas lá no C2 ele vem de um barco, né, então você pode comprar um barco lá, beleza, com ele, né, lá no C2, e ele fica lá no Ghost Ship, mas, beleza, pra quem estava apenas procurando aí pra saber como é que pega a Sunil e a Suncuni Art, é desse jeito, level máximo, vai lá no NPC do Jaffy Dev, beleza, com o coração do Leviathan, e fala com ele, e é isso, tá, tipo, é bem tranquilo, né, tranquilo não é, você vai ter que matar o Leviathan ainda, né. E é isso, esse é o vídeozinho aqui, espero que você gostasse desse vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal também pra você sempre receber vídeos maravilhosos como esse todo dia, assiste a relatagem, não esquece também de entrar no seu vídeo do Discord e no meu grupo do Roblox que estão aí na descrição, e é isso, meus queridinhos, e falou!